Fala aí, vou mostrar para você aqui o lugar que a gente está, muito 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 bonito, natureza pura, esse gramado lindo aqui, o tempo está fechando, mas a temperatura está muito gostosa. Vou mostrar agora a Piazza dell'Aqua, onde tem essa Yakutsi aqui com as duchas, muito gostoso aqui também, olha que bonito, aqui são duchas, cada um posicionada para um lado do vale, então você vai tomar a ducha aqui, você entra aqui, essa é a vista que você tem, está vendo? Então você toma a ducha, olhando para o vale, aí eu acabei de ligar aqui a lenha, está vendo? Estou dando fogo para aquecer a água, então aqui também essa vista, que maravilha, e aqui a sauna, também com essa vista aqui, olha que legal. Vou mostrar aqui para você, rapidinho, você faz sauna aqui, olha, faz a sauna com essa vista aqui, olha, maravilha, bem, bem, bem bonito. E aí tem os apartamentos lá em cima, vou mostrar para você para não ficar muito, 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 muito grande esse vídeo. E tem, claro, os cachorros, né, que daqui a pouco vou ter que prender, porque vai chegar cliente, então está sol ainda, está gostoso, agora são quase seis da tarde, está vendo? Lá no fundo, lá no fundo, é uma yurta da Mongólia, é tipo uma tenda, assim, para fazer yoga, bem legal também, mas eu vou ter que abrir ela inteira para mostrar, então depois eu mostro. Aqui também é bem gostoso. Aqui é uma churrasqueira para fazer barbecue, legal aqui também, ali tem uma pia, aqui tem mais um caminho e tal, para dar uma caminhada. Aí esse aqui é um apartamento, desse lado aqui, olha, é um apartamento, tem essas mesas e tal, aí aqui já faz parte de um outro, junto com esse aqui, olha. Aqui, olha, aqui, olha, esse aqui é meu amor, esse aqui é o amor da minha vida, né, Alaska, né, filha, esse aqui é meu amor, né, né, meu amor? Beleza, vai ter mais outros dois. E esse aqui é mais um apartamento, aqui atrás. E lá em cima onde a gente fica, que é a casa desses nossos amigos, aí quando a gente cuida a gente fica lá em cima. Aí aqui, olha, aqui é a frente da casa, né, tudo. Aqui é o estacionamento, a gente deixa o carro aqui fora, aqui é o estacionamento para os clientes. Aí aqui tem fosquete, tem guipongue, a criançada joga futebol aqui e tal. E ali é a casinha dos cachorros, quando tem cliente, eles ficam presos aqui. E é isso, meu, muito, muito gostoso aqui. Tem a parte lá de cima também, que é a zona incomum, né, parte comum. Que coisa mais linda você é, que coisa mais linda você é. Muito, muito linda aqui. Que é um lugar que eu mais me sinto bem, assim. Ah, aqui também tem, aqui tem um ateliê, onde tem os artesanatos e tudo mais. Tem um ateliê. Estava treinando. Mas aqui tem ateliê com vinho. Com as coisas típicas Toscana. Da Toscana. E aqui é a parte comum. Então tem uma mesona, se o pessoal quiser comer junto aqui. Aqui é um outro apartamento, essa parte aqui. Aqui é a casa, que faz parte da casa desses nossos amigos. E é isso, aí lá embaixo tem a horta. Lá é a parte da horta. Aqui é toda a horta. Então tem ervas. Ali tem zucine, abobrinha, né. Tomate e tudo mais ali. Tem outro dog. Esse aqui tá indo pra lá. E falta mais um ainda. Tchau, tchau.